No Rio de Janeiro, óleo vaza da bacia. Um óleo vazando da bacia. Eu acredito que a bacia está furada, né? Não tem como o óleo vazar se não tiver um furo na bacia. Vão pagar 50 milhões para ajeitar. Eu acho que é pouco. Podendo ter economizado esse óleo, essa bacia furada, não tem como o óleo.